Assim como há certos passos que devemos dar para que nossa fé seja incubada apropriadamente, há também uma verdade central concernente ao reino da fé que necessitamos compreender. A lição mais importante que aprendi acerca da natureza do reino da fé começou como resultado de algo que foi, a princípio, uma experiência desagradável. Nos Estados Unidos, os ministros não possuem esse tipo de problema, mas no Oriente passei por muitas tribulações ao pregar no poder miraculoso de Deus, porque no budismo os monges também fazem milagres fantásticos. Recentemente, uma coreana morria de câncer incurável. Todos os médicos que a tinham examinado diziam que nada podiam fazer. Ela foi a várias igrejas e também foi ver um monge budista. Este monge levou-a a uma caverna, onde há vários budistas orando, e a mulher foi completamente curada. O câncer desapareceu como por encanto. Muita gente na Coreia que pratica yoga está curando doentes por meios da meditação do yoga. Quando se vai a reuniões dos soka-gakai japoneses, podemos ver muitos que são curados. Alguns de úlceras no estômago, outros de surdez, mudez, e os cegos recuperam a vista. De modo que os cristãos, especialmente nós, os cristãos pentecostais, temos dificuldade em explicar tais coisas. Não podemos simplesmente dizer que são manifestações do diabo. Mas se o diabo pode realizar tais curas, por que a igreja de Cristo não pode fazer muito mais? Um dia, eu estava bastante preocupado. Muitos dos nossos irmãos cristãos não estavam dando a devida importância aos milagres de Deus. Diziam eles, como podemos crer em Deus como um ser absolutamente divino? Como podemos chamar Jeová de o único Criador nos lugares celestiais? Podemos ver milagres no budismo, milagres nos iogas, milagres entre os soka-gakai japoneses. Estamos vendo milagres em todas as religiões orientais. Por que vamos aclamar Jeová como o único Criador do Universo? Mas eu sabia que o nosso Deus é o único Deus, o único e verdadeiro Deus e o Criador do Universo. De modo que reuni todas as perguntas das pessoas e delas fiz um profundo motivo de oração perante o Senhor. Orei e jejuei. Busquei a face do Senhor e uma resposta. Então me veio ao coração uma revelação gloriosa. E recebi uma explicação clara. Desse dia em diante, comecei a explicar estas coisas através de minhas pregações em minha igreja na Coreia. Agora posso dar respostas satisfatórias a qualquer dessas perguntas. E posso dar explicações claras, tão claras como o sol ao meu dia. Permita-me explicar-lhe. Quando se estuda a geometria, a gente desenha dois pontos. Um aqui e outro ali. Traçando-se uma linha reta entre esses dois pontos. E ela, a ela damos o nome de primeira dimensão. E justamente isto. Uma linha de dois pontos. Uma dimensão. Mas se prosseguirmos acrescentando linhas após linhas. Uma ao lado da outra. Numa progressão indefinida. Temos a segunda dimensão. Temos um plano. Ou uma superfície. E se amontoamos planos sobre planos. Numa seção indefinida de planos. Teremos o que se chama de terceira dimensão. Um sólido. Ou um volume. O mundo material. E a terra toda. Pertencem ao universo da terceira dimensão. A primeira dimensão, a linha, está contida na segunda dimensão, o plano. E, portanto, é por ela controlada. E a segunda dimensão está incluída na terceira, o cubo. Portanto, controlada por ela. Quem, pois, cria, contém e controla a terceira dimensão, o mundo cúbico? Você pode encontrar a resposta abrindo a Bíblia e lendo Gênesis 1, 2. Mas se examinarmos a língua original da Bíblia, Esse versículo quer dizer que o Espírito de Deus estava incubando sobre as águas, chocando-as. Este mundo caótico pertence à terceira dimensão. Mas o Espírito Santo, que aqui é representado como incubando sobre a terceira dimensão, pertence à quarta. Do mesmo modo, o reino espiritual da fé pertence à quarta dimensão. Uma vez que o mundo espiritual abarca a terceira dimensão e sobre ela paira, por esta incubação da quarta dimensão sobre a terceira, foi criada a terra. Uma nova ordem surgiu da antiga e a vida foi tirada da morte. A beleza foi extraída da feiura, a limpeza da sujeira e a abundância surgiu da pobreza. Tudo foi criado belo e formoso pela incubação da quarta dimensão. O Espírito é a quarta dimensão. Cada ser humano é um ser espiritual, assim como o físico. Possui a quarta dimensão e também a terceira em seus corações. Deste modo, os homens, explorando sua fé espiritual na esfera da quarta dimensão, por meio de visões, imaginações e sonhos, podem influenciar a terceira dimensão, produzindo nela mudança. Assim foi o que me disse o Espírito Santo. Esses ioguês e monges budistas podem, portanto, explorar e desenvolver humanamente sua quarta dimensão, sua esfera espiritual. Alongar uma visão clara, formar quadros mentais de uma boa saúde, podem incubar essa saúde sobre os enfermos. Por ordem natural, a quarta dimensão tem poder sobre a terceira, o Espírito humano. Com certas limitações, é claro, podem dar a ordem e criar coisas. Deus deu ao homem poder sobre a criação. Ele pode controlar o mundo material e dominar as coisas, responsabilidade que pode executar mediante a quarta dimensão. Ora, os incrédulos, explorando e desenvolvendo seu ser espiritual interior de tal maneira, podem executar domínio sobre sua terceira dimensão, que inclui as doenças e as enfermidades físicas. Então disse-me o Espírito Santo, veja os Sokagakai, eles pertencem a Satanás. O Espírito humano junta-se ao Espírito maligno da quarta dimensão, e com a quarta dimensão maligna, exercem domínio sobre seus corpos e circunstâncias. O Espírito Santo mostrou-me que foi assim que os magos do Egito exerciam domínio sobre várias ocorrências, assim como Moisés o fazia. Deus então me ensinou que já que podemos ligar a quarta dimensão de nosso Espírito à quarta dimensão do Pai Celeste, o Criador do Universo, podemos ter mais domínio sobre as circunstâncias. Louvado seja Deus! Podemos tornarmos fantasticamente criativos e podemos exercitar grande controle e poder sobre a terceira dimensão. Depois de receber esta revelação do Senhor, comecei a explicar com facilidade os acontecimentos e milagres das outras religiões. As pessoas, às vezes, me desafiavam. Podemos operar os mesmos milagres? Eu, por minha vez, dizia, sim, sei que podem. E por que vocês têm a quarta dimensão em seu Espírito? Vocês estão desenvolvendo o Espírito e exercendo domínio sobre o corpo e sobre as circunstâncias. Mas esse Espírito não é um Espírito que tem salvação. Ainda que possam operar milagres, vão para o inferno da mesma forma. Vocês estão ligados à quarta dimensão maligna. A quarta dimensão tem todo o poder para exercer o domínio sobre a terceira. Vocês realmente possuem certos poderes limitados a fim de exercer domínio sobre a terceira dimensão e influenciar as circunstâncias. Nos Estados Unidos, vi muitos destes livros de expansão da mente e vejo coisas similares acontecendo aqui, por causa desta ênfase no subconsciente. O que é o subconsciente? O subconsciente é o seu Espírito. A Bíblia chama o subconsciente de interior do homem. O homem interior. O homem que está escondido no seu coração. Antes de a psicologia ter descoberto o subconsciente, o apóstolo Paulo já havia descoberto fazia dois mil anos atrás. Agora, os cientistas e psicólogos acham que esta é uma descoberta surpreendente e aprofundam-se nas ideias do subconsciente e tentam orientar suas energias. Embora o subconsciente esteja na quarta dimensão, tendo, portanto, o certo poder limitado, há muito engano envolvido no que essas pessoas alegam. Fiquei espantado quando cheguei aos Estados Unidos e li os livros que alguns ministros norte-americanos me deram. Estes livros haviam quase me transformado o subconsciente em um Deus todo-poderoso. E isto é um engano enorme. O subconsciente possui alguma influência, mas é bastante limitada e não pode criar o que o nosso Deus todo-poderoso pode. Tenho visto, nos Estados Unidos, a igreja unitariana tentar desenvolver o subconsciente, a quarta dimensão do espírito humano e colocar esse espírito humano no lugar de Jesus Cristo. Isto é deveras grande engano e enorme perigo. Embora reconheçamos certas realidades e verdades nesses ensinamentos, é também importante perceber que o diabo ocupa uma quarta dimensão maligna. Nosso Deus, entretanto, é santo, único e todo-poderoso. A quarta dimensão está sempre criando e dando ordem e exercendo domínio sobre a terceira dimensão por meio da incubação. Em Gênesis, encontramos o Espírito Santo, o Espírito do Senhor incubando, pairando sobre as águas. Era como uma galinha que choca seus ovos, que produzem pintinhos. De maneira muito parecida, o Espírito Santo incuba a terceira dimensão, mas também o faz, também, os espíritos malignos. Estava vendo notícias pela televisão. Um jovem havia sido assassinado e levantava-se uma grande controvérsia sobre o crime. O advogado de defesa do jovem, assassinado, dizia que a culpa era da influência que os programas de violência da televisão exerciam sobre as pessoas. Há certa verdade nisso, pois esse rapaz, depois de ver televisão, começou a exercitar sua quarta dimensão. Ele incubava aqueles atos de violência e, naturalmente, chegou o momento em que os colocou em prática. Tenho revolucionado o meu ministério com a descoberta da quarta dimensão e você pode revolucionar a sua vida com ela. Você ficará espantado de ver quantas e quão boas coisas podemos incubar em nosso subconsciente. Vivemos em corpos limitados, mas o Espírito Santo pode incubar sobre a terra devido à sua onipresença. Nós estamos limitados pelo espaço e pelo tempo. E nossa única maneira de incubar é por meio de nossa imaginação, através de nossas visões e sonhos. É por esse motivo que o Espírito Santo vem a fim de cooperar conosco para criar, ajudando os jovens a ter visões e os velhos a sonhar sonhos. Por meio de sonhos e visões, saltamos rapidamente as barreiras de nossas limitações e nos esticamos até alcançar o universo. É por isso que a palavra de Deus diz onde não há visão, o povo perece. Se você não tiver visão, não está sendo criativo. E se parar de ser criativo, perecerá. Visões e sonhos são a linguagem da quarta dimensão e o Espírito Santo comunica mediante eles. Somente através de uma visão ou de um sonho pode você visualizar e conceber grandes igrejas ou grandes projetos. Você pode visualizar um novo campo missionário. Pode visualizar o rápido crescimento de sua igreja. Você pode visualizar o desenvolvimento da sua família, dos seus filhos, da sua empresa. Por meio de visualizações e sonhos, você pode incubar seu futuro. Permita-me apoiar o que digo com quatro ilustrações bíblicas. Você sabe por que Adão e Eva caíram da graça? O diabo sabia que as visões da quarta dimensão na mente da pessoa podia criar resultados positivos. Ele usou uma tática baseada nesta premissa. Convidou Eva dizendo Venha ver o fruto da árvore proibida. Olhar não faz mal. Por que você não vem e dá uma olhada? Uma vez que o simples olhar para o fruto parecia inofensivo, ela foi e olhou para a árvore. Olhou para ela não somente uma vez, mas continuou a olhar. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, versículo 6, Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido e ele comeu. Antes de comer do fruto, ela viu a árvore e viu também o fruto em sua imaginação. Brincou com a ideia de comer da árvore e trouxe essa ideia para a quarta dimensão. Na quarta dimensão, cria-se tanto o bem como o mal. Eva reproduziu a cena da árvore e de seu fruto profundamente em sua imaginação. Vendo profundamente, pensou que podia ser tão sábia quanto Deus. Então, sentiu-se como se estivesse embriagada e foi atraída pela árvore. O próximo passo foi tirar do fruto da árvore e comer e dar do fruto ao marido. Por meio desse ato, ela caiu. Se olhar com atenção não fosse importante, por que deu o anjo de Deus juízo tão severo à mulher de Ló? Em Gênesis 19 e 17 diz-nos a Bíblia Livra-te, salva-te a vida, não olhes para trás. É uma ordem simples não olhar para trás. Entretanto, ao lermos Gênesis 19 e 26, descobrimos que a esposa de Ló olhou para trás e se transformou em estátua de sal. Recebeu esse castigo tão severo simplesmente por ter olhado para trás. Você pode dizer que o castigo foi demasiadamente severo, mas quando se compreende a lei do Espírito, não o é. Ao olhar para Sodoma, toda essa visão se realizou em seu interior e captou sua imaginação. E a cobiça da vida antiga se apoderou dela e Deus então a castigou com juízo justo. Deus tem usado essa linguagem do Espírito Santo para mudar muitas vidas. Observe com cuidado ao ler Gênesis 13, 14 e 15. Diz-se o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a sua descendência para sempre. Deus não disse, ó Abrão, dar-lhe-ei Canaã, simplesmente reivindique-a. Não. Muito especificamente, Deus lhe disse que desde onde estava, olhasse para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, que ele lhe daria essa terra a ele e aos seus descendentes. Gostaria que Abrão tivesse tido um helicóptero para subir bem alto e olhar lá de cima toda a região do oriente médio. Assim seriam evitados tantos problemas que sofre essa região hoje. Uma vez que Abrão não possuía binóculos nem helicópteros, sua visão foi bastante limitada. Ver é possuir. Abrão viu a terra, então voltou para sua tenda, para sua cama, a fim de sonhar com as terras que seriam suas. O Espírito Santo começou a usar essa linguagem de sua quarta dimensão. O Espírito Santo começou a exercer domínio. É interessante notar que Abrão gerou seu filho Isaac quando estava com cem anos de idade e Sarai noventa. Quando Abrão tinha quase cem anos de idade e Sarai quase noventa, Deus veio e disse-lhe que ele ia ter um filho. Quando Deus veio a ele e disse você vai ter um filho, Abrão não pôde conter o riso. A tradução coreana da Bíblia diz que Abrão riu tanto que teve dor de barriga. Isso significa que Abrão era totalmente incrédulo. Também lemos que Sarai riu atrás da tenda. Deus perguntou Sara por que você está sorrindo? Ela respondeu eu não sorri mas Deus disse você sorriu. Tanto Abrão como Sarai sorriram. Ambos não criam mas Deus tinha uma maneira de fazê-los crer e Deus usou a quarta dimensão a linguagem do Espírito Santo. Certa noite disse a Abrão venha para fora. No Oriente Médio o teor de umidade é muito baixo de modo que à noite a pessoa pode ver muitas estrelas no céu. Abrão saiu para fora e Deus disse Abrão conte o número de estrelas de modo que ele começou a contar as estrelas. Dizem-nos os cientistas que a olho nu podemos ver seis mil estrelas. Podemos imaginar então Abrão contando e contando até perder várias vezes a conta. Finalmente teria dito pai não consigo contar todas as estrelas. Então disse o pai teus filhos serão tão numerosos como as estrelas. Abrão ficou mudo de emoção. Logo as lágrimas começaram a cair lhes dos olhos e sua visão ficou totalmente empanada. olhando para as estrelas a única coisa que podia ver eram os rostos de seus filhos e subitamente percebeu que os ouvia chamando pai Abraão. Ele estava profundamente comovido e temia ao voltar para a tenda. Não conseguia dormir ao fechar os olhos pois via todas as estrelas transformando-se em rostos de seus descendentes e uma vez mais gritarem pai Abraão. Essas visões vieram à mente vez após vez e transformaram-se em seus próprios sonhos e visões. Essas imagens imediatamente tornaram-se parte de sua quarta dimensão na linguagem das visões e sonhos espirituais. Estas visões e sonhos exerceram domínio sobre o seu corpo de 100 anos de idade e logo se transformou como se fosse um jovem rapaz. A partir desse momento ele creu na palavra do Senhor e louvou a Deus. Quem podia mudar tanto a Abraão? O Espírito de Deus pois havia aplicado a lei da quarta dimensão a linguagem do Espírito Santo. Uma visão um sonho mudaram não só a mente de Abraão mas também o seu corpo não somente a ele mas também sua esposa que foi maravilhosamente rejuvenescida. Mais adiante na Bíblia podemos ler que o rei Abimelec queria tomar Sara por sua concubina a Sara de 90 anos de idade que tinha sido rejuvenescida mediante a lei e a linguagem da quarta dimensão. Não somos animais comuns. Ao criar-nos Deus o fez na quarta dimensão no mundo espiritual. Então disse Deus exerça um domínio sobre a terceira dimensão. Não exerço meu ministério de ganhar almas simplesmente batendo as portas lutando e cansando me até a exaustão. Usei o caminho da fé e minha igreja cresce de maneira fabulosa. Embora minha igreja tenha mais de cinquenta mil membros arrolados, não tenho muito o que fazer no escritório, pois sigo o caminho da fé e não estou constantemente lutando na carne a fim de realizar as coisas que o Espírito Santo pode facilmente fazer. Aprendi que mesmo ministrando em países estrangeiros, posso entrar na quarta dimensão do Espírito Santo e dizer-lhe a necessidade de minha igreja na Coreia e ele executa essa obra. Telefono a minha esposa a cada dois dias e às vezes ela golpeia meu ego com as informações que me dá. pensava que os membros da igreja estariam ansiosos para que eu voltasse do exterior e que estavam todos esperando por mim e tinha certeza que a assistência ao culto de domingo de manhã cairia mas minha esposa dizia não se gabe disso a igreja está indo muito melhor mesmo sem você se Deus pôde usar Abraão a fim de possuir a terra através da quarta dimensão miraculosa e se Deus pôde rejuvenescer Abraão e Sara mediante a linguagem sonhos e visões do Espírito Santo então você também pode operar na quarta dimensão a bíblia em Gênesis 30 do 31 ao 43 registra uma linda história a respeito de Jacó nunca tinha gostado da porção da escritura que se encontra nos versos 37 a 39 onde Jacó arrumou as coisas de tal maneira que as ovelhas de uma só cor pariam cordeiros de pele salpicada e malhada perguntava senhor por que permitiste essa superstição na bíblia é por isso que os modernistas estão criticando a bíblia e chamando de contos de fada de modo que quando chegava a esta parte da escritura eu assaltava temendo e preocupando de que houvesse uma parte da escritura na qual não podia confiar certo dia enquanto lia a bíblia sobre a unção do espírito santo de novo cheguei a este versículo e disse vou soltar dessa parte isto não passa de superstição mas o espírito santo disse espere um instante nada da verdade bíblica é superstição o caso é que você não compreende você está cego mas estou aplicando aqui a lei especial da criação olhe então veio-me uma tremenda revelação da verdade e isto acrescentou uma nova dimensão ao meu ministério se a pessoa não usar as mesmas leis milagrosas da fé é inútil esperar ver mil membros novos na igreja todos os meses seus esforços pessoais a partir da obra da quarta dimensão não podem jamais produzir esses resultados nesta época de sua vida jacó usurpador tinha ido para a casa de seu tio labão mas seu tio mudava seu salário tantas vezes que ele estava sendo passado para trás jacó por sua vez também enganava seu tio enganava se mutuamente e quando jacó completou quarenta anos de idade não tinha de posses materiais a não ser um punhado de esposas e filhos e o desejo de construir um lar deus teve compaixão de jacó e mostrou lhe uma parte do segredo da quarta dimensão depois de receber esta revelação do senhor jacó achegou-se a seu tio dizendo tio trabalhei para o senhor com esta condição o senhor pode tirar do rebanho ao redor os animais salpicados e malhados e cuidarei somente dos animais de uma cor só e se de alguma forma esses animais parirem filhotes salpicados e malhados então estes serão meu salário o tio de jacó quase deu um pulo pensou consigo mesmo ó agora este camarada está enganando a si mesmo esses animais de uma só cor tem pequeníssima chance de parir filhotes salpicados e malhados agora posso ter seu serviço sem pagar-lhe o salário de modo que o tio de jacó lhe disse sim sim isso é maravilhoso farei esse contrato com você tirou pois labão todos os animais salpicados e malhados e os levou a uma grande distância deixando jacó somente com os animais de cores firmes jacó foi as colinas cortou varas de álamo de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas então fez ele uma cerca destas varas salpicadas e malhadas e as colocou em frente do bebedouro nos canais de água onde os animais viam beber as águas aonde eles viam para se acasalar e conceberem quando viam a beber água ali ficava jacó dia após dia observando os animais em frente daquelas varas salpicadas e malhadas a bíblia diz que logo depois que os animais davam crias listadas salpicadas e malhadas Deus criou uma visão e um sonho na mente de jacó antes seu subconsciente havia estado cheio de pobreza fraquezas e trapaças de modo que sua luta foi muito difícil e suas recompensas eram poucas mas Deus mudou a imaginação de jacó seu subconsciente usando esta parede de varas malhadas e salpicadas como material a fim de ajudá-lo a visualizar e sonhar jacó olhou tanto para aquela parede que sua mente se encheu da visão dormia e sonhava com as ovelhas dando crias malhadas e salpicadas no capítulo seguinte lemos que as ovelhas deram crias malhadas e salpicadas a imaginação do homem tem um grande papel na quarta dimensão os animais não podia ter imaginação no sentido em que a possuímos porque a imaginação é obra do espírito do homem quando jacó começou a compreender esta visão e sonhos de ovelhas malhadas e salpicadas no coração e imaginação começou ele a aprender a linguagem do espírito santo só podemos conversar com outra pessoa mediante uma linguagem conhecida jamais podemos conversar numa língua desconhecida quando jacó começou a aprender a linguagem do espírito santo imediatamente ele começou a conversar com o espírito santo e ele começou a operar o espírito santo apertou os botões adequados para os genes necessários e as ovelhas de jacó começaram a dar crias malhadas e salpicadas logo jacó começou a ter um grande multidão de animais malhados e salpicados e tornou-se um dos homens mais ricos do oriente há mais de oito mil promessas na bíblia e cada uma delas é como uma vara malhada e salpicada para você não é necessário que você vá cortar varas de álamo de aveleira e de plátamo em vez disso você pode tomar posse as promessas da bíblia todas malhadas e salpicadas que esperam por você essas promessas contudo são um pouco diferentes pois são todas malhadas e salpicadas pelo sangue de jesus cristo muito tempo depois de jacó deus levantou uma árvore manchada e salpicada desta vez esta árvore foi erguida no calvário e essa árvore não foi manchada e salpicada como uma faca mas com o sangue real do filho de deus qualquer pessoa pode vir e olhar para esta árvore manchada e receber uma nova imagem um novo sonho uma nova visão pelo poder do espírito santo e ser mudada agora permita-me compartilhar com você algo de minha experiência pessoal certa véspera de natal eu estava ocupado preparando o sermão mais tarde nas horas matinais do dia de natal recebi um chamado telefonêmico urgente um homem chamando do hospital nacional de seú perguntou o senhor é o pastor chú? sim sou eu um dos membros de sua igreja está morrendo foi um acidente foi atingido por um táxi e o taxista colocou-o no assento de trás e dirigiu com ele a manhã toda naquela época na Coreia se alguém fosse atropelado e morto por um táxi o motorista teria de pagar a quantia de 2.500 dólares e então estaria livre de toda obrigação financeira mas se a vítima tivesse sido somente ferida o motorista teria de pagar todas as despesas médicas e hospitalares de modo que se o motorista atropelasse alguém e ninguém visse a coisa acontecer ele então dirigiria o carro com aquela pessoa até que a vítima morresse assim ficaria livre e mais barato este membro de minha igreja tinha comprado um lindo chapéu e algumas outras coisas para sua esposa estava tão empolgado com a alegria de dar esses presentes que não prestou atenção ao sinal vermelho e foi atingido por um táxi era de tarde para de noite ninguém testemunhou o acidente por isso o motorista do táxi havia levado o homem em seu carro toda noite o homem não morreu e finalmente um policial apanhou o táxi e levou o homem para o hospital o impacto tinha prejudicado muito os seus intestinos e o seu estômago estava cheio de sujeira e sangue o tétano já estava começando o médico me conhecia e telefonou me dizendo doutor show devemos operá-lo clinicamente falando não há esperança ele ficou sem um cuidado médico por tanto tempo que o tétano já começou não há possibilidade alguma de o curarmos mas eu disse vai em frente e opere assim que terminar de pregar meu sermão de natal correrei para aí depois do culto de natal corri para a sala de pronto-socorro do hospital da universidade nacional de seul e lá estava um membro de nossa igreja totalmente inconsciente o médico repetiu que não havia esperança reverendo não espere nada ele está morrendo nada podemos fazer quando abrimos seu estômago vimos três lugares onde os intestinos foram completamente cortados e estas áreas estavam cheias de excremento a sujeira não há esperança respondi bem tentarei o melhor que puder quando eu entrei na sala ele estava em um coma profundo ajoelhei-me ao pé de sua cama e disse Senhor Deus dá-me somente cinco minutos e então tentarei faz com que ele saia do estado de coma por cinco minutos e então tentarei ao olhar senti algo mover-se abriu os olhos e o homem abriu os olhos ó pastor estou morrendo clamou ele eu sabia então que tinha cinco minutos respondi você não pode dizer isso enquanto continuar a dizer isso você morrerá e assim não poderei ajudá-lo você deve mudar sua imaginação e pensamento mude sua visão e sonho pois a única maneira de exercer domínio sobre este corpo material que pertence à terceira dimensão é mediante a imaginação visões e sonhos portanto ouça-me chama a sua mente a imagem de um jovem ele diz até logo a esposa está cheio de beleza e saúde vai para o escritório e termina os negócios do dia com êxito todo mundo o respeita e admira chega a noite e ele compra lindos presentes para sua esposa que o espera em casa para o jantar quando ele chega ele corre para o portão e dá-lhes as boas-vindas com um forte abraço e beijo eles entram em casa tomam uma deliciosa refeição juntos e gozam uma noite tranquila o homem de quem estou falando não é um estranho este é você pense nesse homem coloque essa imagem em sua mente olhe para esse homem e diga no seu coração esse homem sou eu não forme imagem da morte não faça imagem de cadáver continue sonhando com esse homem e eu farei a oração você simplesmente tem uma imagem mental deixe que eu ore será que você pode fazer isso sim pastor mudarei meu sonho mudarei meu pensamento direi que eu sou esse homem tentarei transformar essa visão e esse sonho em realidade eu vejo clamou ele enquanto conversávamos o médico entrou com os enfermeiros começaram a rir de mim pensando que eu tinha perdido o juízo mas eu estava falando sério pois conhecia a lei da quarta dimensão do espírito e este homem tinha começado a falar a linguagem do espírito santo como um missionário em campo estrangeiro que consegue o nível mais profundo de comunicação com o povo local aprendendo a falar sua língua diretamente em vez de usar o intérprete assim aquele homem morimbuno havia aprendido a linguagem mais profunda do espírito santo ajoelhei-me e segurando sua cama orei querido espírito santo agora ele fala tua língua ele tem uma visão e um sonho apressa-te a entrar em seu corpo físico e exercer teu domínio ordeno que este homem seja feito inteiro e cheio de poder curador subitamente o grupo de enfermeiros incrédulos disse este quarto está quente demais o calor é demais mas o tempo está muito frio não havia calor era o poder do espírito santo que produzia todo o calor o cirurgião e os enfermeiros começaram a sentir o fogo suas orelhas ficaram vermelhas e o poder de Deus tornou-se tão forte que até sentimos a cama tremer para o espanto de todos em uma semana aquele homem levantou-se e saiu andando do hospital agora ele trabalha no campo dos produtos químicos está maravilhosamente bem sempre que vejo na manhã de domingo sentado na galeria digo a mim mesmo louvado seja Deus falamos a língua do espírito santo criamos aleluia permita-me contar-lhe outro incidente certo dia estava no meu escritório e uma senhora de cerca de cinquenta anos de idade entrou chorando pastor meu lar está completamente destruído para de chorar respondi e conte-me o que aconteceu o senhor sabe que possuímos vários filhos e somente uma filha ela se transformou em hippie dorme com amigos de meu marido e com os amigos de meus filhos indo a um hotel para o outro de uma boate para outra ela se tornou uma vergonha para nossa família chorava ela meu marido não pode ir para o escritório meus filhos morrem de vergonha e agora todos não querem sair de casa tentei de tudo até pedi que o senhor a matasse oh pastor o que devo fazer para de reclamar e chorar disse-lhe eu agora posso ver claramente porque Deus não respondeu a sua oração a senhora estava apresentando a ele o tipo errado de impressão mental em sua mente a senhora estava sempre levando a ele a imagem de uma prostituta não estava hertoqueu ela sim bem é isso é o que ela é ela é uma prostituta se a senhora deseja vê-la mudada então deve submeter outra impressão mental disse-lhe a senhora deve limpar a tela da sua imaginação e deve começar a projetar uma nova imagem ela rejeitou a ideia dizendo não posso ela é imunda feia e desgraçada para de falar isso façamos uma nova imagem vamos trazer a mente outro tipo de árvore malhada e salpicada a senhora ajoelha-se aqui e me ajoelharei em sua frente vamos ao pé do calvário levantemos as mãos olhemos para Jesus morrendo na cruz sangrando e quebrado por que está ele pendurado ali por causa da sua filha colocamos sua filha justamente atrás de Cristo Jesus vejamos sua filha através da cruz malhada e salpicada dele a senhora não pode ver sua filha perdoada lavada nascida de novo e cheia do Espírito Santo completamente mudada pode fazer essa imagem mediante o sangue de Jesus ou sim pastor respondeu ela agora vejo diferentemente através de Jesus através da cruz posso mudar a imagem que tem de minha filha maravilhoso maravilhoso exclamei mantém essa impressão clara vívida e gráfica de sua filha em mente dia após dia então o Espírito Santo poderá usá-la pois sua linguagem é levada através da visão e do sonho sabemos que estamos fazendo a imagem correta pois estamos ao pé da cruz de forma que nos ajoelhamos e oramos ó Senhor agora tu vês essa imagem querido Espírito Santo flui para dentro desta nova imagem desta nova visão deste novo sonho transforma realiza milagres então despedi essa mãe e quando ela saía era toda de sorrisos já não havia choro pois a imagem que tinha da filha havia mudado certo domingo alguns meses mais tarde subitamente ela entrou em meu escritório trazendo consigo uma linda jovem senhora quem é esta jovem senhora perguntei esta é minha filha sorriu ela Deus respondeu a sua oração nós sim respondeu asseverou ela então ela me contou a história toda certa noite sua filha estava dormindo num motel com um homem ao acordar de manhã sentiu-se imunda e desgraçada sentiu uma grande infelicidade na alma e teve um desejo profundo de voltar para casa mas estava apavorada com a reação dos pais e dos irmãos não obstante decidiu arriscar dizendo a si mesma tentarei mais uma vez e se me chutarem então será minha última tentativa de modo que ela foi a casa dos pais e tocou a campainha sua mãe foi atender e quando viu a filha suas feições se iluminaram como se o sol estivesse acendendo em seu rosto saudou a filha bem-vinda minha filha e correu para abraçá-la a filha ficou totalmente dominada pelo amor da mãe e desandou a chorar sua mãe havia orado e a imagem de sua filha fora inteiramente mudada ela tinha dado as boas vidas a filha naquele mesmo instante e aberto a ela seus braços de amor a mãe levou-a para a igreja durante dois ou três meses ela ouviu os sermões confessou todos os seus pecados entregou o coração a Jesus Cristo e recebeu o batismo no Espírito Santo ela se tornou uma criatura absolutamente nova em Cristo e com o tempo encontrou um marido maravilhoso esta filha agora tem três filhos e é uma das líderes da unidade celular mais importante dos lares da minha igreja é uma evangelista ardorosa isso muito aconteceu porque sua mãe mudou a visão e o sonho aplicando a lei da quarta dimensão por toda a escritura Deus sempre fez uso desta lei da quarta dimensão veja José antes de ser vendido como escravo Deus já havia imprimido em seu coração imagens da quarta dimensão através de vários sonhos Deus deu ao coração de José uma visão clara embora ele fosse levado como escravo para o Egito ele já exercia domínio sobre sua fé mais tarde tornou-se primeiro ministro olhe para Moisés antes de construir o tabernáculo ele foi chamado para o monte Sinai lá permaneceu por quarenta dias e quarenta noite e foi lhe dado uma imagem mental do tabernáculo exatamente como ele viu na visão e sonho ele o construiu Deus deu visões a Isaías Jeremias Ezequiel e Daniel todos eles importantes servos do Senhor Deus os chamou a quarta dimensão e ensinou-lhes a linguagem do Espírito Santo então eles fizeram a oração da fé isso também foi verdade com referência ao apóstolo Pedro seu nome original era Simão que significa cana quando Pedro veio trazido por André Jesus olhou em seus olhos e sorriu sim você é Simão você é uma cana sua personalidade é tão dobrável tão mutável no momento você está com raiva e no outro você sorri às vezes você se abriga e outras vezes você mostra inteligente por ser você é realmente é realmente uma cana mas vou chamar-lhe rocha Simão uma cana está morto para o mundo e Pedro a rocha está vivo Pedro era pescador e conhecia as qualidades fortes e estáveis de uma rocha em sua imaginação imediatamente começou a ver a si mesmo como uma rocha ele observava as ondas lavadas pelo vento do mar da galiléia baterem contra a rocha engolpeando-a em espumas e a rocha parecia ter sido vencida mas no instante seguinte ele via toda a água quebrando contra a rocha deslizando-se dela e a rocha ainda permanecia Pedro dizia vez após vez sou eu como uma rocha sou sim sou como uma rocha Deus mudou o nome de Jacó para Israel que significa o príncipe de Deus ele era um trapaceiro e suplantador mas foi chamado de príncipe foi depois disto que ele mudou os não crentes do mundo todos estão envolvidos em meditação transcendental e meditação budista na meditação pede-se que a pessoa tenha uma visão e um objetivo claro no Sokagakai constrói uma imagem de prosperidade repetindo frases vez após vez tentando desenvolver a quarta dimensão espiritual do homem e essas pessoas estão criando algo embora o cristianismo tenha chegado ao Japão há mais de cem anos conta com somente 0,5 da população e o Sokagakai possui milhões de seguidores Sokagakai tem aplicado a lei da quarta dimensão e tem realizado milagres mas no cristianismo só há falatórios sobre teologia e fé as pessoas são criadas a imagem de Deus 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 é um Deus de milagres seus filhos portanto nascem com o desejo de ver milagres realizados sem ver milagres as pessoas não podem satisfazer-se de que Deus é poderoso você é o responsável por suprir milagres para essas pessoas a Bíblia não é da terceira dimensão mas da quarta pois nela lemos a respeito de Deus e da vida que ele tem para nós e podemos também aprender a linguagem do Espírito Santo ao ler a escritura você pode ampliar suas visões e seus sonhos fabrique suas visões e sonhos e crie permita que o Espírito Santo venha e avive as passagens bíblicas que você lê e implante visões nos jovens e sonho nos velhos se lhe falta a mobilidade e a oportunidade de um missionário pelo menos você pode sentar-se numa cadeira e sonhar isso tem poder permita que o Espírito Santo venha e lhe ensine a sua linguagem a linguagem dos sonhos e visões então conserve essas visões conserve esses sonhos e deixe que o Espírito Santo flua através dessa linguagem e crie Deus deseja conceder-lhes desejos do seu coração Deus está pronto a cumprir esses desejos porque a Bíblia diz agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração Salmo 37 4 lemos também em Provérbios 10 e 24 o anel dos justos Deus o cumpre primeiro tenha um objetivo claro então faça uma imagem mental vívida e gráfica e tome-se entusiasta orando durante todo o processo não seja enganado pela conversa da expansão mental e do yoga da meditação transcendental ou do Sokoga Kai eles estão simplesmente desenvolvendo a quarta dimensão humana e nesses casos não estão operando na quarta dimensão do bem antes mas do mal que nos levantemos e fazemos mais que os magos do Egito a fartura de magos no Egito deste mundo mas usemos todos os nossos sonhos e todas as nossas visões para o nosso santo Deus transformemos-nos em Moisés e saímos a fim de realizar os milagres mais maravilhosos os milagres são uma ocorrência comum em nossa igreja de modo que por experiência posso dizer que o homem não é meramente outro animal você não é uma criatura comum pois tem no coração a quarta dimensão e a quarta dimensão tem domínio sobre as três dimensões materiais o mundo cúbico o mundo plano e o mundo da linha mediante o domínio da quarta dimensão o reino da fé você pode dar ordem às suas circunstâncias e situações trazer beleza ao feio ordem ao caótico saraus enfermos e consolar os que sofrem bem meus irmãos Deus te abençoe esse foi mais um vídeo poderoso abençoado para abençoar sua vida não se esqueça de inscrever aqui no canal de deixar aqui o seu like não se esqueça de compartilhar com mais pessoas esse vídeo Deus te abençoe nos vemos não se esqueça